Bom dia a todos, meu nome é Francis Fernandes, eu trabalho na Fundação Desenvolvimento da Pesquisa, na Fundep, que é uma das fundações de apoio da UFMG, mas de várias outras instituições como Fiocruz, INT, Itamarinha. Eu vou apresentar um pouco aqui para vocês de como que a gente tem feito da academia um ambiente de laboratório e como fazer da Fundep um ambiente de intraempreendedorismo para fazer a inovação, a ciência e a tecnologia acontecer. Tudo bem? Depois a gente vai abrir para as perguntas e vocês ficam muito à vontade, tá? O que a gente está fazendo no dia de hoje, hein? A gente está antecipando o futuro ou está defendendo o passado? O tema da Affinity, o futuro é agora. E a ciência tem muito a ver com isso, né? Todas as tecnologias, podemos dizer assim, inovação, tendência, passa pelas perguntas que o cientista faz, que um pesquisador faz. E a gente está preparado para essas mudanças? O que a gente tem feito para estar acompanhando essas mudanças? O volume de informação, acesso a todas elas, o tempo está não só dentro do tempo, mais aderente ao timing. O que está acontecendo agora, nesse momento? Eu estou junto? Estou atrasado? Estou à frente? O que é estar à frente? O que é estar junto? O que é estar atrasado? Dentro do segmento que a gente está. E conhecimento, que o conhecimento que leva a gente, essa força propulsora que leva a gente para questionar, perguntar e ver de fato onde que a gente vai transformar a sociedade. E aí, se a gente fosse perguntar, dentro do ambiente que a gente está hoje, se a gente fosse congelar hoje o timing, o conhecimento que a gente tem e toda informação que a gente tem aqui, quais são os sinais fortes e fracos que o mercado está emitindo para a gente? A oportunidade de estar em um evento desse, com 70 palestras, 100 horas de conhecimento e totalmente gratuito, é uma oportunidade de a gente estar, mostra, é um indicador de falar o quanto a gente está buscando esse timing. Mas tem muita coisa acontecendo e muitas dessas coisas vão ser trazidas aqui na Affinity. Inovação aberta, economia colaborativa, parceria público-privada, o mundo hiperconectado, as escolas abertas, a mobilidade urbana e também a rigidez dos órgãos de controle. E quais são os rumos do ecossistema da pesquisa, quando a gente olha para dentro das academias? Os rumos são as perguntas, são os porquês. E a gente perguntou, o professor Marco Aurélio, que é da Escola de Medicina, ele falou que a gente tem avançado demais na medicina neonatal, mas não sabemos como vamos envelhecer. Então a gente está preocupado com as vacinas, com o tratamento das crianças, com o controle da natalidade, fazendo as crianças terem a natalidade bem conduzida. Mas e aí? A gente vai envelhecer como? Vamos viver mais e vamos envelhecer como? Já o professor Eucídio, temos desafios enormes na dimensão tecnológica voltada para a educação. Não sei se vocês sabem, tem um livro chamado The New Education, e ele traz um pouco de como a educação no Brasil foi estruturada. A gente está em uma educação voltada para a linha de produção ainda, para buscar mercado de trabalho. Isso é do século XVIII. A gente copiou esse modelo de Harvard e trouxe para o Brasil. E até hoje estamos nesse modelo. Agora, quando formarmos, estou vendo que tem muita gente que está no terceirão, na escola, pensando no futuro, e a gente buscando a profissão, graduando, será que o nosso conteúdo com esse pênis diploma vai estar em dia? Vai estar no timing? Vai estar com conhecimento necessário? E é eventos como esse que fazem com que a gente pense lá na frente e comece a questionar os nossos próprios caminhos. E já o professor Ado, que é uma referência internacional, também é professor da UFMG, ele trouxe a pergunta para que serve, de fato, a universidade? Estamos em movimento e o que importa é mover a coisa. Então, que coisa estamos pegando para colocar essa coisa em movimento? E aí, o que a Fundep tem feito para seguir nesse movimento de transformação a partir da academia e das instituições que a gente apoia? Conectado instituições do Brasil inteiro. Então, a gente tem uma hashtag que é conectar para transformar. Transformar a sociedade. Então, a gente busca oportunidades de várias instituições, também parceiros nacionais e internacionais, para fazer essa conexão acontecer. Pensar no futuro da educação, no futuro da ciência, no futuro da tecnologia, no futuro da inovação, mas não no modelo copiado, no modelo que se adapta ao Brasil, à nossa sociedade. E aí, quem serão os futuros pesquisadores, os futuros cientistas? Então, é conectando que a gente vai gerando essas informações a favor da sociedade. Temos programas também, desenvolvendo tudo nessa linha. Nessa linha, temos alguns programas. Um é o Lemonade, que é um programa de pré-aceleração. Alguém conhece o Lemonade aqui? Beleza, tem alguns que conhecem. O Lemonade é um programa da própria Fundepar, que é a nossa Capital Value, que estimula que projetos e startups de origem acadêmica possam ter a oportunidade de, ao longo de semanas, desenvolverem os seus projetos e colocar à disposição da sociedade. É como trabalhar dentro da academia, durante o período da academia, uma iniciativa de empreendedorismo, de você fazer a própria universidade como um laboratório, onde você vai sair dali não buscando o emprego, mas empreendendo, colocando algo a favor da sociedade. E aí vem, aderente à nossa missão, eu frisei mais essa parte aqui, pegando todos esses públicos, trabalhando no desenvolvimento do ecossistema de pesquisa, ensino e inovação, pegando a pesquisa, podendo transformar o ensino e também gerar inovação a partir da pesquisa e do ensino. Para os nossos clientes, prover soluções, quando temos a Fundepar, que é uma investidora em empresas que saem do Lemonade ou que precisam de investimento, é nesse sentido que a gente está conectando. E uma só, a Fundep. E aí a Jillian vai apresentar para vocês, porque não adianta a gente contar toda essa história de que a universidade precisa mudar, a educação, o ensino precisa mudar, a nossa visão de quais são as necessidades da sociedade também, a gente precisa estar atento a todas essas mudanças, mas a gente tem hoje muitas empresas funcionando. E como transformar empresas, instituições que hoje são tradicionais, que são as mais famosas, e talvez muitos de nós aqui já temos passado por elas, como foi o meu caso, ou vocês estão buscando, ao se formar, buscar oportunidade em algumas delas, mas será que até lá elas vão existir? Ou em qual formato? Então, precisa mudar o mindset, tem uma mudança cultural, uma mudança de atitude, nesse caminho, nessa trajetória. Então, a gente trouxe o Lemonade, que é o programa de aceleração, que é aberto, espero que vocês já tenham participado, ou queiram participar, se não sigam os canais do Lemonade para acompanhar isso, acompanhar os canais e as aberturas de programas, para se inscrever, entender como que funcionam esses programas de aceleração, que estão aí disponíveis, e como que a gente pegou esse programa de aceleração para acelerar os próprios colaboradores, para fazer com que os colaboradores da Fundep pudessem questionar o que a gente está fazendo, qual que é o jeito que a gente faz, e como que a gente transforma a sociedade, uma vez que a gente trabalha com o ensino, pesquisa e inovação, que a gente trabalha com o pesquisador, com o cientista, com esse ser que constantemente está pensando nos porquês do futuro da sociedade. Então, sobre mudança de mindset, eu vou trazer um dos programas que foram acelerados pelo Lemonade, de funcionários da Fundep, e que tem a ver com a sociedade, e que está acessível a todas vocês. Por favor, Dílian. Bom dia. Está todo mundo me escutando? Está bom, tem pessoal falando ali também. Muita coisa acontecendo. Bom, gente, como a Frances falou, meu nome é Dílian, trabalho na área de comunicação da Fundep, então, sou funcionária da Fundep, mas hoje eu vim para falar não da Fundep, mas de uma iniciativa que eu, como funcionária, participei. Então, assim, mais do que instituições, a gente está falando aqui de pessoas, né? Então, vocês, tem muita gente aqui que está na universidade, que está procurando, né? Saber o que fazer da vida, como que vai se colocar no mercado, e uma coisa a gente tem certeza, que o mercado de trabalho está mudando muito rápido, a gente que está nele, a gente está vendo isso. Então, assim, o que a universidade tem a ver com o empreendedorismo? O que uma jornalista, que eu sou jornalista, trabalho na área de comunicação da Fundep, o que uma jornalista tem a ver com o empreendedorismo? O que vocês que estão aqui hoje, sejam estudantes, profissionais, de diversas áreas, o que vocês têm a ver com o empreendedorismo? E a Frances apresentou a Fundep, uma fundação que faz gestão de pesquisa, de universidades, de instituições de ciência, tem os programas dela, que estão ligados à inovação e empreendedorismo, porque a Fundep percebeu que precisa inovar, a pesquisa tem muitas oportunidades para inovar. Então, vamos tirar aquela imagem do pesquisador que está atrás do telescópio, que está atrás do laboratório, e vamos trazer as soluções das pesquisas para as pessoas, como serviços, como produtos inovadores, que transformam a nossa vida. Beleza, isso como instituição. Como profissional, como que a gente pode empreender, como que a gente pode fazer diferente no local de trabalho que a gente está aí todos os dias? Eu, como jornalista, profissional de comunicação da Fundep, fui desafiada pela fundação para pensar diferente. E aí a gente participou de um programa interno que se chamou Conhecendo o Pesquisador. Então, a Fundep estimulou o time a pensar no pesquisador, a conhecer ele, para ir trazer soluções para ele, para ajudar ele a inovar. Como ajudar o pesquisador a inovar? Bom, e aí a gente participou desse programa, ficamos entre as quatro propostas selecionadas, e aí tivemos o prazer de participar do programa de aceleração de negócios, de negócios em estágios iniciais, que é o Lemonade, que a Frances também comentou aqui para vocês. Então, hoje eu vou apresentar a minha startup. É engraçado ainda falar isso, porque, como eu já disse aqui, não estava acostumada a ser empreendedora, mas aí a gente vê como que essa mudança de mindset não está acontecendo só nas organizações, está acontecendo no profissional, que tem que ser empreendedor da sua própria carreira, e nos estudantes também, que têm que empreender o que acreditam nesse mundo tão louco, de tantas transformações. Bom, e aí eu vou mostrar um pouquinho desse trabalho que foi desenvolvido, começou na Fundep, foi acelerado pelo Lemonade, e agora a gente está aí colhendo alguns frutos. A startup, o nome dela é People for Science, e a gente oferece financiamento coletivo para pesquisa e inovação. Deixa eu só pegar. E a gente sempre começa o nosso pitch, que são cinco minutos para eu convencer todos vocês que a minha ideia é genial, com essa pergunta. O que as pesquisas têm a ver com vocês? Como eu até comentei, a gente pensa no pesquisador como aquela pessoa que está atrás do laboratório, vestido de branco, que está ali mexendo da bactéria, vendo as coisas? E será que é só isso? Será que a gente não tem essa percepção diária de que as pesquisas impactam na nossa vida, em soluções? Comentando um pouquinho sobre o panorama da pesquisa no Brasil, 93% dos pesquisadores, eles utilizam financiamento público para fazer a sua pesquisa acontecer. E a Fundep, ela trabalha muito em cima disso. Ela apoia o pesquisador nessa captação de recurso e nessa gestão desse dinheiro. Mas esse é um recurso muito burocrático. Então, 96% dos pesquisadores afirmam que enfrentam algum nível de burocracia para utilizar esse dinheiro. Então, é um dinheiro que demora a chegar. Quando esse dinheiro chega, é muito difícil de utilizar ele para fazer pesquisa. E a gente está falando aí de um universo de 200 mil pesquisadores no Brasil. E aí? O que as pesquisas têm a ver com você? A gente acredita que cada um de nós aqui é uma potencial solução para a pesquisa pelo financiamento coletivo, financiamento privado para as pesquisas. E a gente comprovou essa hipótese no programa Lemonade. A gente fez pesquisas com as pessoas e a gente percebeu que 29% das pessoas realizam doação financeira pelo menos uma vez por mês. E 40% das pessoas têm a sensibilização como o fator mais motivante para fazer essa doação financeira. E também as pessoas, elas acreditam nas pesquisas. O brasileiro acredita na ciência. 85% afirmaram que acreditam que o mundo é um lugar melhor graças aos avanços da ciência. Então, se as pessoas acreditam na ciência e a ciência tem esses problemas para utilizar o dinheiro público, por que não conectar ciência e pessoas e oferecer o financiamento coletivo, que é chamado de crowdfunding, para fazer as pesquisas acontecerem? Essa é a nossa ideia. Então, a gente está trabalhando com dois públicos. Primeiro, o pesquisador, que ele é aberto a novas formas de financiamento porque ele percebe que o financiamento público tem diversos entraves e ele acha que seu trabalho não é reconhecido pelas pessoas. Ele acha que as pessoas veem ele assim, igual nessa foto, de toquinha e tudo mais. E o outro público que a gente trabalha são pessoas como eu e vocês que estão aqui, que fazem doações, diversos tipos de doações regularmente e acreditam na ciência. Então, qual que é a entrega de valor da People for Science? A gente conecta as pesquisas com as pessoas fazendo uma gestão de stakeholders. O que é isso? A gente vai conectar uma pesquisa de um tema X com pessoas aderentes a esse tema, com pessoas que trabalham com esse tema ou que se sensibilizam com esse tema. E aí a gente conecta para fazer o financiamento coletivo e entrega recursos facilitados para o pesquisador. Então, o financiamento privado, o crowdfunding, o financiamento coletivo, ele entrega um dinheiro para o pesquisador que não tem regras e normas de órgãos de controle como acontece no financiamento público. Então, por isso que a gente chama ele de um recurso facilitado. Então, o pesquisador vai ter muito mais liberdade para utilizar com mais rapidez, com mais eficiência esse dinheiro e fazer a pesquisa dele acontecer mais rápido. Que é o que a gente está vendo, a gente vai ver aqui hoje que precisa dessa rapidez porque as transformações estão acontecendo cada vez mais aceleradas. E aí a nossa solução é essa plataforma de crowdfunding que já funciona, está aí no ar. E nela, as pessoas conseguem doar tanto com o Paypal quanto com o PagSeguro. Então, a doação financeira, a gente chama até nem de doação, a gente chama de investimento. Ele é feito todo online e os pesquisadores conseguem também cadastrar sua pesquisa na plataforma. Então, dá tanto para o pesquisador cadastrar sua pesquisa online quanto as pessoas fazerem o investimento online. E aí tem um catálogo de campanhas que são de diversas áreas. As pessoas podem conhecer esse trabalho do pesquisador e fazer o investimento. Nosso modelo de negócio, como que funciona? O pesquisador, ele envia para a People for Science a pesquisa bruta dele. A gente devolve para a sociedade como linguagem engajadora. O que é isso? É traduzir a pesquisa, tirar esses termos científicos, tirar essa distância que existe, que ciência é coisa difícil, é só de gente muito inteligente. A gente mostra que ciência, na verdade, está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. As pessoas se mobilizam, investem e a gente passa esse recurso facilitado para o pesquisador e também o reconhecimento do seu trabalho. Porque se a pessoa se interessou, foi lá na plataforma, leu o conteúdo e fez um investimento, isso é uma forma de reconhecimento do trabalho. Elas vão saber do trabalho desse pesquisador. Existe essa taxa de serviço da startup e, no final, a gente faz prestação de contas para a sociedade. Isso também é importante. Isso conecta as pessoas ainda mais com as pesquisas. Então, depois que a pessoa, que vocês fizeram um investimento na People for Science, na pesquisa do nosso cliente, do nosso pesquisador, vocês vão saber o que eles estão fazendo com o dinheiro de vocês. E isso é uma forma de bastidor da pesquisa. A gente vai divulgar os bastidores do dia a dia que ele está utilizando o recurso e fazendo a pesquisa dele acontecer. E o mercado de crowdfunding é um mercado extremamente promissor. A gente está falando aí dessa economia colaborativa, que muitos acreditam que está despontando e não tem mais volta. Só nos próximos anos, o mercado de crowdfunding vai movimentar 90 bilhões de dólares. Essa é uma previsão do Banco Mundial. E, no Brasil, em 2016, o crowdfunding movimentou 180 milhões de reais. Então, assim, é um mercado muito promissor. Não é à toa que a gente está investindo nesse tipo de trabalho. E a gente está querendo começar, na verdade, a gente já começou pelo mercado de Minas Gerais. Então, toda startup começa pequeno para alcançar essa escalabilidade e crescer rápido. Por que a gente vai focar em Minas Gerais? Porque é um polo de inovação e empreendedorismo. A gente está vendo aqui na Campus Party. Tem mais de 350 instituições de ensino superior e mais de 20 incubadoras. Então, Minas Gerais está se despontando aí como esse mercado promissor dentro da área de inovação, de ensino e de pesquisa. E aí, a gente vai focar em dois tipos de público para fazer a coisa acontecer mais rápido. São dois tipos de públicos que já estão sensibilizados. Então, a gente não vai ter esse trabalho de sensibilizar, de convencer tão forte uma pessoa que, às vezes, olha, esse tipo de pesquisa, de biologia, não gosto, não entendo, não quero saber disso. A gente vai nas pessoas que já são sensibilizadas. Então, a gente vai focar em dois públicos. Os sensibilizados fator universidade são pessoas como vocês, ou pessoas que já passaram pela universidade e sabem como é difícil fazer pesquisa hoje no Brasil, que já participaram de algum laboratório, que sabem como é que o dia a dia do professor é complicado. E os sensibilizados fator causa. Então, são instituições ligadas às causas da pesquisa e outras empresas que também estão ligadas ao tema da pesquisa. Quais são os diferenciais, então, da People for Science? A gente faz essa tradução da pesquisa, que isso hoje é muito difícil de acontecer. A divulgação científica ainda tem muitas dificuldades, muitos desafios para levar informação em larga escala. Então, a gente faz essa tradução, divulgação das campanhas. Fazemos essa gestão de stakeholders. Então, não é qualquer público, é um público estratégico, é um público diferenciado para cada tipo de campanha de crowdfunding. A gente faz a articulação com instituições aderentes e a prestação de contas, ao final, para os investidores, dando transparência para o serviço. Agora, contando um pouquinho, mostrando fotos de como surgiu a ideia, de como isso foi progredindo. Aqui, essa foto é o start mesmo, da nossa startup, onde tudo começou, que foi nesse programa interno da Fundep, Conhecendo o Pesquisador. A gente participou de uma maratona de dois dias e a gente teve que fazer um milhão de coisas. A gente teve que entrar em contato com mais de 200 pesquisadores para validar a nossa ideia. A gente teve que fazer formulários. Enfim, foi uma loucura de dois dias, de mão na massa. É muito legal falar também que as pessoas do grupo, todas essas mulheres, que, inclusive, vamos fazer um parênteses aqui, mulheres na área de startup, mulheres na ciência, na pesquisa, é uma coisa difícil de ver, é uma coisa rara de ver. E esse grupo é formado só por mulheres. Então, ainda estou bem, eu incentivo às mulheres que querem trabalhar com pesquisa, ensino, inovação. Está precisando de mais mulher nessa área. E aí, essas meninas, que integram o grupo, a gente se conhecia, obviamente, porque a gente trabalha na mesma empresa, mas são de áreas diferentes. E eu não tinha tanto contato com elas como hoje eu tenho. Hoje, elas são minhas parceiras, minhas amigas. É muito interessante ver cada uma que tem diferentes tipos de expertise, trabalha com diferentes áreas. Além disso, tem diferentes perfis mesmo. Eu tenho dois anos de Fundep, outra tem dez anos de Fundep, um conhecimento muito diferente. Então, assim, a gente se integrou de uma forma muito legal. E aí, foi realmente o start da ideia. A gente viu que, olha, foi validada, dá para desenvolver, vamos embora. E aí, a gente passou para o Lemonade, o programa de aceleração. Aqui, já foi no Lemonade, foi o lançamento do nosso MVP. MVP, para quem não tem intimidade com a sigla, é o mínimo produto viável. É aquele mínimo que você tem que fazer, que é rodar aquele teste, para rodar, para ver se o seu serviço, se o seu produto é válido, se o mercado aceita. Então, é como se você fizesse um protótipo ali. E a gente lançou a nossa primeira campanha de crowdfunding com o professor da UFMG, que ele está aí no meio dessa mulherada toda. É o professor Gustavo Menezes, do Instituto de Ciências Biológicas. Então, a gente foi no laboratório dele, a gente conheceu a equipe dele, a gente fez essa bagunça toda aí, que vocês estão vendo, e lançamos a campanha de crowdfunding dele. A pesquisa dele, inclusive, é super difícil de comunicar. É uma pesquisa que busca soluções para doenças no fígado, muito focado na questão de saúde infantil e na geração de uma população adulta mais saudável. Ele prevê doenças que você pode ter com 50 anos, com pesquisas no seu fígado novinho, de criança. Então, assim, é uma pesquisa super difícil de comunicar. A gente pegou esse desafio e falou, não, vamos começar com ela, para ver se vai funcionar. E aí, antes da gente rodar a nossa plataforma, que vocês viram aí, essa plataforma online, bonita, a gente foi para a rua. A gente foi para a rua, Praça da Liberdade, tentar convencer as pessoas de doar qualquer dinheiro, qualquer dinheiro, para a pesquisa. Então, a gente foi, a gente falou que a gente estava montando uma startup, estava com uma pesquisa da UFMG, muito bacana, explicamos toda a pesquisa, e no final, a gente perguntou, você doaria para a pesquisa? Você daria? O que você tem aí? Sua moeda? Você acredita nisso? E o resultado foi muito bacana, porque todo mundo quis doar. Teve uns, doaram uns 25 centavos ali, uma moedinha aqui, que era o que tinha, mas foi muito essa validação, se tem aderência ao que a gente estava propondo. Se as pessoas realmente acreditam, mas só acreditam, ou acreditam de nós? Não, espera aí, eu faço questão, vou doar aqui o que eu tenho. E aí, a gente fez esse primeiro approach presencial. Depois, a gente continuou desenvolvendo a plataforma, quando ela foi criada, a gente já lançou, e fizemos mais essa parte online, parte virtual, que é o que a gente trabalha hoje. E aí, é muito engraçado, porque a dimensão que isso tomou, a gente realmente não esperava. E aí, a gente vê essa carência da área de ciência por iniciativas que conectem as pessoas, assim, sabe? Então, a gente participou de um festival que chama Pint of Science, é um festival internacional de popularização de ciência. E aí, a gente estava com pouquíssimo tempo de startup, acho que nem um mês de startup. E aí, a gente participou com o professor Gustavo, desse festival, ele falou sobre a pesquisa dele, e a gente foi lá para falar da nossa iniciativa, no meio de um bar. E tudo a ver com a nossa ideia, tudo a ver com a nossa startup. A gente estava lá no bar, conversando com a galera, falando, gente, startup é para isso, é para ciência e pesquisa, ciência e pessoas conviverem. Aí, a gente participou também de um fórum de fundações de apoio no Brasil, contando também, junto com o professor Gustavo, o que a gente estava fazendo na universidade, como que a gente estava movimentando isso. E aí, a gente fez o nosso primeiro evento na modelagem de crowdfunding, que foi o Imuno Nutri. Então, foi um evento que aconteceu dentro da UFMG, em julho desse ano. O professor Gustavo estava idealizando ele com outros parceiros de outras universidades. E foi a primeira vez que houve um evento que o ingresso foi revertido inteiramente para a pesquisa de crowdfunding. Então, a pessoa, ela pagava o ingresso dela e o valor do ingresso ia para a pesquisa que eles estavam ali discutindo. Mais uma forma de conectar. A gente até fez essa chamada para as pessoas, invista em pesquisa e receba ciência, desculpa, invista em ciência e receba ciência de volta. Então, mais uma forma de conectar pessoas com pesquisas. E deu super certo. A gente recebeu um feedback dos participantes. E assim, nossa, eu fiquei até mais motivado aí, sabendo que o meu dinheiro estava indo para a pesquisa, para ajudar aquele cara que estava no palco, sabe? Então, assim, foi um feedback muito positivo. A gente está com esperança de fazer outras iniciativas desse tipo. Aí, também, uma das nossas peoples participando aí do Imuno, ajudando o professor. Participamos de diversos eventos também na área de inovação, de empreendedorismo, de pesquisa, que foi em Itabira. A gente participou do Intec, que era uma feira também de negócios, de parcerias. A gente esteve lá e essa foto é importante para a gente, porque o professor Alfredo, presidente da Fundep, esse aqui que está no meio, ele foi com a gente. E isso, para a gente, foi uma validação enorme, foi um prestígio, porque ele fez questão. Ele falou assim, Dília, não, eu vou com vocês, a gente vai apresentar a People, a gente vai falar dela e vai mostrar para o pessoal o que a gente está fazendo aqui. Então, foi uma validação muito legal do presidente ir com a gente e apoiando essas ações que a gente estava fazendo. Aí, também, outro evento inviçosa, Semana do Empreendedorismo e Inovação, que a gente participou de novo, nosso presidente com a gente. Outras pessoas da Fundep foram também, como a nossa gerente de negócios e parcerias, Janaina Bering. E aí, a People, inclusive, foi para o Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, a gente participou de um evento que chama Latinas in Tech. O que é isso? Falei para a mulherada? Vamos ficar atentos, que realmente é um lugar muito bom. É um evento para mulheres latinas que estão empreendendo. Então, é só a mulher latina que está empreendendo. E tem mulheres de todas as nacionalidades juntas para conversar sobre os desafios de empreender como mulher. Bom, aí foi um pouquinho do que a gente fez até agora. Os resultados alcançados. A gente tem mais de 30 mil pessoas alcançadas organicamente, no mundo virtual. A gente não colocou patrocínio em post. A gente realmente está em uma fase de ver se é aderente ou se não é. Para isso, a gente entende que a nossa publicidade é o gogó. É estar aqui conversando com vocês. É estar mostrando que realmente é importante o que a gente faz. A gente teve 270 investimentos e 10.600 arrecadados aproximadamente. E a equipe é multidisciplinar. Então, tem eu na área de comunicação, Thais na área de planejamento, Laís na área de operações. A gente tem um suporte do Vitor, que ele ajuda a gente na TI, dá esse suporte para a gente. Ana Luíza no jurídico e a Natani no financeiro. Então, somos um grupo de cinco mulheres com esse apoio do Vitor na área de TI. E a gente gosta muito de colocar essa foto também, porque a gente entende que a gente teve que se dedicar muito. Foram horas mesmo. Não é clichê, mas é a verdade. A gente realmente teve que trabalhar muito. Viramos noite. A gente teve que se ausentar em alguns momentos das nossas atividades como profissionais. E aí, o time da Fundep, que é esse aí, que é essa energia mesmo, o pessoal torcendo por nós, eles seguraram as pontas para a gente, na instituição. E aí, deu para fazer tudo o que vocês viram. E a gente realmente acredita que conexões transformam e desenvolvem a pesquisa e inovação. Então, assim, a gente hoje falou da Fundep, a gente está falando dessa busca pela inovação, mas eu acho que é uma busca de cada um de nós por fazer diferente, porque o mercado está pedindo, tem muito espaço. E como profissional também, eu acho que é um ambiente de muita oportunidade. É isso, gente. Agradeço vocês pela atenção. A gente vai abrir para perguntas, se alguém tiver. Podem ficar bem à vontade, porque a gente responde. A proposta aqui é não só apresentar, mas também inspirar vocês. A Dílian trabalha comigo, estava lá, entrou como estagiária, de repente, pensou, poxa, por que não? Ela falou, preciso de uma pessoa de TI, preciso de uma pessoa do financeiro, preciso de uma pessoa do planejamento. Por que não fazer da própria empresa a sua conexão para fazer algo que vai beneficiar a sociedade? E a plataforma do People for Science está acessível para todos vocês. É só acessar a People for Science, tem os canais nas redes sociais também. Curtam a gente, Facebook, Instagram. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar a gente. Tem alguma? Quem está aqui na universidade? Só vocês? Vocês na frente estão na universidade, não? Não? Também. Alguém trabalha no laboratório, fazendo pesquisa? Tem algum pesquisador aí na plateia? Ajudando pesquisador, não? O que vocês acharam, gente? Não sei se vocês... Alguém já desenvolveu startup aqui? Bacana. Só startup é de quê? Nota fiscal? Marketing digital? Bacana. Todas estão em estágio inicial ainda? Ou já está faturando já? Está nada, né? É difícil, né? Mas o caminho é começar, né, gente? O jeito do trabalho que a gente conhece hoje não vai ser o trabalho quando a gente for sair da faculdade ou quem está das grandes empresas está vendo aí o mercado como está bem diferente, né? Então, o convite que a gente veio fazer e inspirar vocês, o convite é conheçam as iniciativas voltadas para pesquisa, para inovação de ciências da vida. Minas Gerais está nos rankings mundiais, a FMG, especificamente, está nos rankings mundiais, liderando aí a questão de volume de pesquisa, patentes geradas. Então, é tomar isso como conhecimento. E, às vezes, o problema de um pesquisador, no caso da Adília, ela citou o professor Gustavo, mas tem tantos outros, pode ser a solução para o negócio de vocês, que vocês vão mudar a sociedade aí, transformar esse futuro, que parte dele a gente vai estar dentro, né? Você quer falar no microfone? Passar para ela. Como foi para vocês buscarem as parcerias? No caso da Pico Forçais? É, a gente teve essa facilidade por sermos uma startup que está no ambiente da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, está dentro da UFMG, né? Hoje a Fundep, ela está no campus da Pampulha, então, assim, para a gente acessar os pesquisadores, é muito mais fácil. Então, o professor Gustavo, por exemplo, a gente já conhecia ele, ele já tinha feito, né? Ele tem projetos que são gerenciados pela Fundep e a gente já tinha uma proximidade com ele. Então, foi mais fácil chegar e falar assim, professor, temos essa ideia aqui, vão com a gente. Ele adorou e falou, nossa, vamos demais. Agora, depois, foi um trabalho de começar a conversar com os pesquisadores mesmo, de chegar e falar assim, olha, a gente está com um projeto assim, a gente quer, acredita na sua pesquisa, vamos lá. E o que a gente percebeu dessa conversa foi que não teve um pesquisador que falou assim, não, sabe? Não é legal, não estou aberto. apesar de ser um perfil que às vezes é um pouco desconfiado ou não, prefiro não arriscar. A gente percebeu o contrário, que eles estavam muito abertos. Então, assim, essas parcerias que a gente fez foi conversando, foi convencendo, foi apresentando. E eu também tinha muitas essas dúvidas. A gente fica assim, nossa, como é que... Beleza, tem uma ótima ideia. E aí? Mas a gente percebe que um contato puxa o outro. Sempre. Então, assim, é muito isso. É começar divulgando a sua ideia, começar oferecendo a sua ideia para esse cliente. E você vai perceber que as coisas vão... Uma vão puxando a outra, um vai ficar sabendo, um vai procurar. Então, é... A minha experiência foi estar sendo essa. E eu acredito muito nisso, assim. Não pode ter medo, não. Tem que começar a meter a cara e uma coisa puxar a outra mesmo. O que é muito importante é você ter seu propósito bem definido. Se você acredita naquela causa, você vai convencendo também outras pessoas, engajando outras pessoas para aquela causa. Essa equipe toda que a Adília montou foi acreditando na causa, estruturando, desenhando junto. Teve mudanças ao longo do processo. Então, não é uma coisa que é pronto, tem uma ideia e vou para rodar, não. Um papel muito importante das aceleradoras e das pré-aceleradoras que qualquer um de vocês pode ter acesso vem nesse sentido. O Lemonade, por exemplo, ele começa a divulgar os meetups. Então, os meetups são em bares. Qualquer pessoa vai, você vai lá, faz um pitch de qualquer sua ideia e começa a conectar com outras pessoas que estão afim de conhecer ou participar daquela ideia. E aí, você vai fazendo as conexões. E, a partir daí, uma vez que sua ideia é validada, ela tem um propósito, faz sentido, aquilo pode ser acelerado, aí você é convidado para entrar no programa do Lemonade. E aí é funil. Então, você tem um aporte de mentoria, de desenvolvimento do seu próprio negócio. Então, você não está sozinho. Você tem todo um apoio de pessoas que já passaram por essa experiência para compartilhar esse saber com vocês. E aí, você sai ou muito melhor do que você saiu para uma próxima aceleração. É difícil você ter... A última empresa acelerada foi a Inset Care, que ganhou uma aceleração em Israel. Então, as oportunidades estão aí. Então, é de base acadêmica, tem desenvolvimento tecnológico, mas aí vão voltar de Israel como, né? Então, é outra pegada. Então, os programas de aceleração e pré-aceleração são portas de entrada importantes para uma aceleração de desenvolvimento pessoal e a partir do pessoal também do seu produto. E aí, você tem sucessos aí, como é o caso desse que eu citei. E o caso da Dílian, que ela foi uma das finalistas, ela entrou num processo de 300 startups, chegou no final, nas 10 finalistas, não ficou a top one, que foi a Inset Care. Mas o aprendizado dela, eu posso falar, eu tenho uma outra profissional hoje. Tanto que ela está aqui compartilhando com vocês a empresária, a empreendedora Dílian, além da funcionária em favor da pesquisa, em prol da Fundep. Foi muito pitch, gente. Muito pitch de cinco minutos para eu estar aqui hoje. Façam seus também. Boa tarde, né? Tudo bem? Vocês buscam parceiros internacionais para financiar essas pesquisas? Você fala startup ou a Fundep em si? Não, eu falo a People for Science, né? Por enquanto, não. E, por exemplo, são doadores muito afortunados, vamos dizer assim, pessoas mais ricas se dão. Não, não, não. A gente tem como perfil, geralmente, a mulher, se for falar, tá? Do perfil de investidor. É a mulher que tem por volta de 30 anos, que tem ensino superior, que está conectada aí. Mas, isso é um perfil, isso é um desenho. Por enquanto, a gente não traçou parcerias efetivas internacionais. O que a gente teve mesmo foi essa participação no evento Latinas Intec, que a gente percebeu também que a nossa proposta lá também é valor, essa conexão. É engraçado, né? Porque parece meio óbvio, né? A gente pensar assim, pô, você está conectando pesquisa com pessoas, financiamento coletivo, voltado só para pesquisa, né? Mas, na prática, o que acontece na universidade ainda está muito distante das pessoas. Isso, assim, é um mega desafio, uma mega oportunidade, sabe? Mas, por enquanto, o que a gente desenhou fora do país foi algumas oportunidades, mas nada muito, nada ainda efetivo. Mas, estamos aí, estamos conversando com o pessoal lá do Latinas Intec. E, como o Fundep, tem muita sola de sapato até você chegar em uma proposta internacional. Então, você tem que ver qual é o seu propósito, qual é o público. Você tem que, primeiro, fazer rodar dentro do seu ambiente para, depois, de fato, você poder escalar para outros ambientes maiores. E aí, você vai ganhar, obviamente, visibilidade, resultados. Então, você tem um pitch que ele converte, o pitch começou com zero reais de investimento. Oi? 10 mil, 10.600 de investimento, mas começou com zero. E a gente está falando desse ano. Então, a plataforma está rodando aí. Então, a oportunidade é entender que não é fácil, que tem que fazer rodar, primeiro, naquele ambiente. Aí, você vai rodando os MVPs. Qual que é meu público? Como que eu vou trabalhar essa estratégia? Aí, o programa do Lemonade trabalha essa mentoria voltada para o crescimento do próprio negócio. E aí, você vai aprendendo com isso. Porque tem muito de comunicação. A startup, ela depende muito. Qualquer startup, depende muito de comunicação, de marketing. E aí, vem, qual é o teu propósito? Ele engaja. Você já rodou dentro de um público específico que é aderente e teve retorno? Gerou retorno nisso? E aí, como é que você vai para o investidor comprovar a sua ideia sem antes ter essas informações anteriores? Então, é um caminho de muita sola de sapato. A gente fala dos 3S, né? Suor, sola de sapato e saliva. Estamos juntos. Mais alguém? Pessoal, em nome da Fundep, Lemonade, Fundepar e Biotec Town, a gente queria ir da UFMG agradecer a atenção de vocês. A gente fica dentro do campus da UFMG, naquele prédio desenhado por Yara, Tupinambá, Amarela, Olina, Abraão, Caram. A casa de vocês, sintam muito a vontade de poder conhecer nossos projetos, conversar. Meu nome é Francis Fernandes, eu estou no LinkedIn. Dilian Kayafo, a gente está aqui para conectar, para transformar. Qualquer apoio que vocês precisarem, a gente possa ajudar. A gente está aqui para isso. Não é balela, é verdade. Quem me conhece sabe disso, quem conhece Dilian sabe disso também. É um prazer estar falando isso para vocês. Espero tê-los inspirados a pensar diferente e aproveitar todo esse espaço e essas pessoas, esse networking aqui a favor do propósito que vocês têm. Não saiam daqui sem pelo menos 20 contatos. Combinado? Todos adicionados no LinkedIn. Todos adicionados no LinkedIn. Assim começa. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada. 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 Obrigada.